Disfrute o sardinho Parapapá Olhando para o céu E ajudando para a infelicidão Tentando entender O seu pobre coração Parapapá O destino de menina E personalidade de mulher Todos já conhecem Como mulher Tô um pouco picada Encontro com água e no frio E sempre diz que vai ver Tudo que a vida não viu Parapapá Já esperam a estreme Ao ver ele passar E os teus olhos Começam a brilhar Tá se não aguentar O frio na barriga que dá Ao ver ele passar E os teus olhos Vai lá Visão Vão Vão Amar sem querer Não se pode perder Apenas flor e bebe Eu quero dizer O meu coração O meu coração O meu coração O meu coração Apenas lugar e vencer não Eu quero entender O seu pobre coração Amém.